Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Canho Nobre e galera, a nova era finalmente chegou, nós recebemos aí a chave do Mortal Kombat 1 em antecipado pela galera da Warner do Brasil, que eu agradeço demais pela confiança no trabalho do Meia Lua, nós já fizemos live aqui com o Moda História completo que vocês podem conferir acessando o nosso canal aí na aba Ao Vivo, vocês podem assistir lá, a gravação vai ficar disponível para quem não pôde conferir com a gente no Ao Vivo ontem e hoje meus amigos, uma coisa que estavam pedindo muito inclusive na live de ontem, a gente vai dar uma conferida aqui, principalmente o foco desse vídeo hoje é no menu de customização, que eu tenho certeza que é uma coisa que a galera estava muito curiosa para poder saber como é que está funcionando aqui, como é que estão os menus, como é que estão as gears, equipamentos e tudo mais, e é isso que nós vamos conferir aqui, tá? Primeiramente, vocês podem ver, quando a gente vem aqui no menu de customizar, está disponível aqui, customizar para lutador, que são os lutadores principais, e para parceria, que são os camels Sim, a gente já sabia que poderíamos aí customizar os camels, pois já vimos alguns com skins diferentes, como a própria Sony ali com a skin do Mortal Kombat 1 e a do Mortal Kombat 3 também Primeiramente, eu quero mostrar para vocês aqui dos lutadores, e eu vou aproveitar para poder mostrar para vocês também alguns itens de temporada e algumas skins premium também que eles disponibilizaram, né? Começando com as skins premium, deixa eu até acessar a loja aqui para que vocês possam ver, que aqui a gente já consegue ver tudo, né? As skins de temporada, que vocês podem ver aqui que é esse primeiro item, e os itens premium aqui também, ó Se a gente vier aqui nos itens de temporada, meus amigos, podem ver aqui, ó Esse menu apresenta itens de temporada disponíveis para compra para cada personagem Os itens podem ser comprados concretos da temporada, que podem ser obtidos durante o jogo Aí é aquele negócio, a gente tem as moedinhas que a gente consegue realmente durante o jogo ali Para a gente poder comprar essas skins de temporada para cada um desses personagens Vocês podem reparar ali, ó, que logo abaixo ali no Scorpion, eu estou com 16 mil moedas que eu ganhei jogando o modo invasão E aí eu posso comprar essas skins No entanto, tem um pulo do gato nesse negócio aqui, cara A gente pode realmente comprar com essas moedas adquiridas no modo invasão, que é bem mais fácil, bem mais rápido A gente tem um tempo bom para poder fazer isso, inclusive, são 49 dias, ó Até eles realmente mudarem aí a temporada Mas a gente também consegue algumas dessas skins no modo invasão Enfrentando alguns chefes e tudo mais, entendeu? Igual, deixa eu só mostrar aqui para vocês como exemplo as do Scorpion, ó Que são skins bem legais do personagem, ó Olha que muito louco, cara Ele com uma tatuagem aqui nos dois braços, ó, no rosto ali também, ó O rabinho do Scorpion, né, no caso aqui no olho dele, ficou muito legal também A mudança aqui nas máscaras, ó, do personagem Aqui embaixo tem mais algumas também, ó Essa skin aqui em particular eu achei linda demais, cara, do Scorpion Ó, tem mais essa máscara aqui também Mais essa Bem legal Assim como para os outros personagens, ó Pegando o do Smoke aqui, por exemplo, ó Se vocês assistiram o modo história ontem, vocês viram uma skin similar A do Smoke, essa daqui, né Ó, para a gente poder comprar Tem essas máscaras aqui também que eu achei bem legais aí do personagem Então, assim, já fica a dica Vocês podem comprar diretamente aqui Se vocês acumularem bastantes moedas ali com o modo invasão Ou vocês podem adquirir diretamente no modo invasão, tá E aí a gente tem os itens premium também, né, ó De itens premium aqui que eu já ganhei Porque como a Warner mandou para a gente a versão parruda do jogo, né A gente ganhou algumas dessas moedas aqui, ó Vocês podem reparar, a gente tem algumas moedinhas aqui embaixo, ó Deixa eu só ver aqui, se eu mudar para cá Ali, ó, tem um número ali de 300 Aqui também tem um simbolozinho, ó Do lado do itens premium Que são essas moedinhas aqui embaixo, ó Na verdade, eu até esqueci o nome disso aqui, cara Fugiu Mas a gente também adquire isso daqui Ontem, quando eu zirou o modo história Eu acumulei um pouquinho mais Eu estava com 600 Eu ganhei mais ou menos 250 Para poder comprar uma skin que eu queria aqui, ó E aí eu peguei essa Sindel Sombria Que é uma skin premium aqui Que a gente viu também no modo história Ontem, né Quando ela aparece A outra Sindel, no caso A nossa querida Tânia Funkeira Que ela já vem na edição premium, né E aqui a gente tem alguns temporários também, ó Como o próprio Sub-Zero do Dia de Muertos Aqui que a gente pode comprar E eu já acabei adquirindo também Ali em cima, ó Eles mostram uma atualização em 23 horas Para poder fazer a compra Desses itens premium aqui Só dando uma atualizada para vocês com relação a isso Algumas pessoas podem se pensar Mas, pô, nem vai dar tempo de eu comprar Então, quando a gente recebeu o jogo Ele estava com aquele tempo ali também De um dia Terminou esse tempo Eles simplesmente atualizaram o tempo mais uma vez Mas não trocaram as skins Então eu acho que eles vão dar um tempo bom Para que as pessoas possam realmente Comprar essas skins aqui Então podem ficar tranquilos Pelo menos eu imagino, tá Vamos esperar Depois eles atualizarem esse horário ali Para a gente ver como é que vai ficar Agora, bora lá, pessoal Para a customização, de fato Só queria mostrar para vocês realmente Esses itens aqui da loja Aqui, ó Customizar lutador O que eu estava falando com vocês, tá Com relação aos itens de temporada Que a gente pode conseguir no modo invasão Sem comprá-los Com as moedas que a gente adquire por lá É o seguinte, ó No Sub-Zero A gente pode ver aqui, ó No customizar A gente tem equipamentos Aparências Provocações E finalizações Na parte de aparências aqui, ó Se bem que não foi Sub-Zero não Agora eu esqueci Qual skin que eu ganhei de lá Mas, enfim A gente tem aqui, ó As customizações de aparência Que a gente pode fazer Para o nosso querido Sub-Zero A gente tem aqui Do dia dos muertos De muertos Que eu comprei A gente pode colocar aqui No modo foto, ó E dar uma conferida Em todos os ângulos, ó Da skin O que é muito legal Ó A gente pode girar o personagem Aqui e poder dar uma olhadinha também De lado aqui Para a gente poder ver Essas pinturas ali no braço Os detalhes aqui Ficaram bem legais Nesse skin A gente pode dar zoom No personagem também Para a gente poder conferir, ó Ajustar o ângulo da câmera Aqui para a gente poder ver Mais de pertinho, ó Realmente bem legal, cara Bem legal Esse esquema de customização aqui É uma parada Que a gente vai passar Um tempinho bom Dando uma olhada Brincando aqui Personalizando o nosso personagem Por enquanto De skins eu tenho Essas duas do Sub-Zero E a gente pode escolher Cores também, né Aqui, ó Do lado, ó A gente tem as cores diferentes aqui Como é um pacote Né Essa skin do dia dos mortos Aqui, ó Vem essas cores já diferenciadas As outras skins A gente tem que ir desbloqueando No modo invasão Né Aí, ó As cores diferenciadas Que a gente pode escolher Para essa skin aqui Ó Essa daqui, ó Vocês estão vendo Que tem alguns slots ali Para baixo que estão vazios É porque eu já desbloqueei Essas duas cores aqui No modo invasão Ah, não Aqui, pessoal Isso que eu queria mostrar Para vocês, ó Eu estava me confundindo Essa skin do Sub-Zero Do itens lá de temporada Que a gente viu, ó Ela é uma cor Que é adicionada A skin padrão dele, ó Tá vendo aqui, ó Essa skin do Sub-Zero Que a gente pode comprar Eu adquiri ela No modo invasão Porque eu enfrentei Um Sub-Zero chefe lá Que vinha com essa skin E quando eu venci Eu adquiri ela Entendeu? Então basicamente é isso E aqui a gente tem Os equipamentos do personagem Eu coloquei justamente no Sub-Zero Porque eu já desbloquei Bastante coisa dele Né, também Tanto dele Quanto do Sub-Zero E tudo, né Aí, ó As máscaras aqui Diferenciadas Para a gente poder Dar uma conferida A gente pode colocar No modo foto aqui também, ó Para a gente poder ver, ó A gente pode girar aqui O personagem Para a gente poder ver De ladinho aqui também Tranquilo Eles poderiam ter centralizado ele, né Mesmo mostrando a máscara assim Acho que quando você coloca No modo foto Eles poderiam ter centralizado Um pouco mais o Sub-Zero Para não ficar tanto no canto Assim Ah, deixa eu ver aqui Não sei se minha câmera Também é em cima Deixa eu só descer ela Um pouquinho aqui, pessoal Para não atrapalhar vocês de ver Só descer minha câmera aqui Um pouquinho Pronto Aí eu vou ficando de olho aqui, ó Beleza Aí, ó Aí tem essas skins aqui, ó Essas máscaras, na verdade Do Dia dos Mortos Também que a gente pode colocar Que a gente ganhou no pacotinho Ó Show de bola demais Então essas aqui são as gears Né Que a gente tem os equipamentos As provocações Que a gente vai adquirindo também À medida que a gente vai jogando O modo invasão E evoluindo o nosso personagem, tá A gente tem aqui as provocações A provocação fixa E as provocações em movimento também, ó Bem legal A gente pode ir desbloqueando E as finalizações A gente só tem um Brutality Aqui no momento E também tem os Fatalities, ó Vocês podem reparar Que a gente tem quatro quadradinhos De Fatality Isso foi uma coisa que me intrigou Eu fiquei pensando Ué, mas Então vão ter mais de dois Fatalities Nesse negócio Aí Quando eu tava jogando Bastante no invasão De Scorpion, no caso, né Ó Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó De Scorpion eu tenho essas, ó Nossa senhora que louco Ele manda a cordinha na tela e puxa Ó Eu tenho essas máscaras aqui Com o Sub-Zero, ó Com o Scorpion no momento É o Kualiang, né Então a gente já faz confundir Aqui embaixo também tem essa, ó Bem legal essa máscara Gostei também Ó Que foda Coisas que eu fui conseguindo No modo invasão E no modo história Ali embaixo a gente consegue ver, ó Exigências, ó Desbloqueado No modo história Tá vendo? Ó No modo história Com maestria de personagens Maestria de personagens Realmente é no modo invasão Tá? Nossa, eu desbloquei bastante No modo história Achei que a maioria tinha sido invasão Mas foi não Bacana Aí, ó Em termos de aparência Eu tenho esses aqui do Scorpion Eu até troquei a cor dele aqui, ó Dessa skin padrão dele, ó Que é essa amarela Eu coloquei essa branquinha aqui Que eu achei bem legal Que o amarelo fica mais pro fundo, né? Aí, ó A parte de provocações Eu já desbloqueei bastante dele também Jogando o modo invasão, ó Com a maestria de personagens Já tem essas três provocações aqui As fixas, né? E essas aqui em movimento também, ó Que a gente pode utilizar E aí, cara Vem o pulo do gato aqui Da parada das finalizações, ó Reparem Que lá no Sub-Zero Tinha quatro quadradinhos de Fatality Aqui no Scorpion já sumiu Esses quatro quadradinhos, ó Porque eu já tô quase liberando Todos os Brutalities Do nosso querido Scorpion aqui, né? Acho que só falta um Se eu não me engano mesmo Acho que são seis inicialmente pra cada Vamos ver Eu ainda vou jogar mais com ele no invasão Mas aí eu tenho esses Brutalities aqui E tem os Fatalities, ó E reparem que não tá mais os quatro quadradinhos ali Entendeu? Então, acredito eu Que sejam dois Fatalities mesmo Se... À medida que eu for jogando mais O modo invasão Se houver alguma coisa diferente Eu vou comentando aqui com vocês, tá? E aí, cara, ó Isso aqui são as customizações Do nosso querido Scorpion Deixa eu ver aqui Se tem algum outro legal Pra poder mostrar pra vocês, ó Vou mostrar das skins premium, né? Eu mostrei pra vocês Desses dois personagens aqui Pra poder fazer um geralzão De como é que tá funcionando A customização Agora, com relação às skins premium, ó Vamos começar com ele, né, rapaz? Nosso querido Van Damme Eu já tenho essas skins aqui do Johnny também, ó Que eu devo trazer vídeos pra vocês Mostrando como é que vocês pegam essas skins E aí, ó Van Damme da massa aqui, ó Inclusive Vocês tinham até comentado No vídeo do Van Damme Sobre a faixinha laranja A faixinha vermelha e tudo, ó A gente tem as variações, ó A faixinha vermelha A faixinha laranja Aí tem outras aqui também, ó Combate de filme Aí tem uns nomes ali, ó Morte súbita Kickboxer Kumite, tá vendo? Eles colocaram aqui Fazendo umas referências aí Bem legais, ó E a mudança das cores ali Bem legal mesmo A gente bota aqui no modo foto, ó A gente consegue ver O personagem como um todo A gente pode aproximar aqui, ó Pra gente poder ver melhor o rosto e tudo, ó Bem massa, cara Bem massa Ficou bem legal Mesmo Embora tenha aí algumas controvérsias Com relação ao rosto do Johnny Cage Que eu tô ligado Mas vamos lá Pro próximo item aqui, meus amigos Ó Pro próximo personagem, na verdade A gente pegou também Da nossa querida Sindel, né O item premium dela aqui, ó Ó Essa skin aqui, galera Eu consegui também No modo invasão, tá Essa daqui União da luz Aí, ó Nós temos essa daqui da Sindel Que a gente viu no modo história Ó Que da hora A gente pode aproximar aqui também Pra dar uma conferida melhor na personagem Dá pra poder mudar esses acessórios dela ali Se a gente quiser, ó Vai dar um girinho De buenas Ó Pra gente poder ver O perfil dela completão aqui Show Aí, ó Na parte aqui de equipamentos A gente tem esses acessórios já disponíveis Pra ela também, ó Alguns que eu peguei no modo história Outros eu peguei lá no invasão Ó Mano, deve ter Tem muita coisa, provavelmente Pra gente poder pegar disso aqui, ó São vários quadradinhos Que vocês estão vendo ali, né Mas eu acredito que deve ter mais pra baixo Entendeu? Vamos lá Show de bola Aí nós temos também Essa daqui, meu amigo Ó Ó Olha a nossa querida Tânia Funkeira aí, minha gente Ó Vocês queriam ver a Tânia Funkeira? Ela aí, ó Tânia Funkeira, minha gente Ó Pra quem quiser utilizar a skin, ó Pra quem curtiu, ó Deixa eu descer aqui um pouquinho a câmera Ó Ó A tatuagem ali também, ó Aqui do lado Na parte do lado aqui da barriga, no caso, né Ó Nas pernas ali também Essa aí é a nossa querida Tânia Funkeira Que eles adicionaram também como item premium Essa também é uma outra skin Que eu consegui no modo invasão Jogando lá Da União da Luz Acredito que ela tá nas skins de temporada Que eu tinha mostrado pra vocês mais pro início do vídeo E aqui a gente já tem alguns equipamentos pra ela também, ó Alguns aqui eu consegui no modo história Ó Essa aqui é do modo história Olha só os olhos ali naquele bastão, mano Eu não tinha reparado isso, não Ó Na maestria de personagens Esse aqui eu desbloqueei lá No modo invasão Aqui Foi no Essa daqui é a skin, na verdade Do bastão Pra aquela lá dela Da Funkeira, no caso, né Mano Muito legal, cara Muito legal Então, assim Tem bastante coisa pra gente poder jogar E fazer aqui E dar uma conferida nos personagens, cara É O que a gente vai desbloquear pra eles no caso, né E tal Aqui, ó Nossa querida Milena Em termos de aparência Eu já desbloqueei também essa pra ela Que também é bem legal Essa aparência dela aqui Tem a padrão dela aqui Com uma outra cor diferenciada também Eu já enfrentei essa Milena com essa cor Acabou desbloqueando Então, assim Muitas coisas pra gente poder ir desbloqueando aqui Jogando o modo invasão A história Provavelmente jogando a Combat League Também no online e tudo mais Então, basicamente, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês Fazer um geralzão Do modo de customização É isso Espero que vocês tenham curtido aí Comenta aqui embaixo Deixa aqui embaixo, né Nos comentários O que vocês acharam aí Das customizações Vocês estão animados aí Vou poder jogar bastante O modo invasão E os outros modos do game também Pra vocês desbloquearem Pra vocês desbloquearem Cada vez mais equipamentos Aparências Finalizações ali Provocações pros personagens, né? Porque os Brutalists A gente vai desbloquear Realmente evoluindo o personagem Assim como os Fatalists Também deve ser o mesmo esquema E eu vou trazendo tudo isso Em vídeos pra vocês Mostrando, tá? Daqui a pouquinho, cara Um pouquinho lá pra Deixa eu ver Por volta de umas 13, 14 horas Vai ter mais um videozinho Mostrando pra vocês Como é que desbloqueiam Todos os cameos Que vêm bloqueados no jogo, tá? Então, deixa aí Garganta falhando Então, deixa aí embaixo, pessoal Nos comentários O que vocês acharam Desse modo de customização aqui Eu vou adorar ver a opinião De cada um de vocês E mais uma vez Não se esqueçam de deixar o likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a educação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuemos, meus amigos